Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo, aliás, vamos repetir o vídeo do vídeo passado, a gente vai fazer uma revisão aqui, como medir com tensão alternada e tensão contínua, vocês viram que eu mostrei para vocês lá, que lá no seu multípulo vai ter um vezinho lá e vai ter essa simbologia aqui, então essa aqui vai servir para medir a tensão alternada. Então vamos lá, tensão alternada, pessoal, também eu falei que as tensões alternadas são aquelas que geralmente vem de transformador, então, o que chama de tensão alternada, pessoal, porque lá, na geração de energia, você vai ter lá um, hoje que existe vários tipos de geração de energia, mas antigamente era uma grande turbina, através de um imã, né, e por fora, um grande bobina, um grande bobinamento, né, então ele fazia isso, né, toda vez que o imã passava pela bobina aqui, ó, então eu tenho um imã aqui, ó, eu tenho um imã aqui, ó, eu tenho um norte e sul, né, eu tenho uma bobina aqui, então toda vez que o imã passava pela bobina aqui, isso é um íon giratório né então e ele gerava uma pequena corrente aqui na casa certo então observou-se né que ele fazia um ciclo para cima e um para baixo né que hoje a gente chama de rms é o pico máximo de tensão né vamos supor que esse aqui for 220 né ele vai dar o pico máximo aqui e para cá também né então pois que ele chama isso aqui de alternada e hoje a gente tem é a gente tem disponível é aparelho que possa vir isso aqui só tem nada então aqui é o mais e que é o menos é onde varia uma hora tá no mais outra hora tá no menos né outra hora tá no mais né e ele vai fazer isso aqui no intervalo de tempo de 36 milímetros segundo 36 milímetros segundo que a gente chama isso aqui de frequência frequência e essa frequência ele chegou um padrão um ajuste de frequência e essa frequência o nosso o nosso país aqui é de 60 hertz 60 hertz e então os estudiosos chegaram à conclusão que 60 hertz né é uma frequência capaz de gerar uma tensão que seja favorável para você ligar qualquer equipamento aqui então foi isso que chama de tensão alternada é o pico máximo positivo e o pico mínimo negativo certo então é daqui que vem a tensão alternada que são curtido né e para gente medir essa tensão que vem dos transformadores né essa daqui é a mesmo que você mede na tomada da sua casa da sua geladeira do seu micro onda então você vai usar no lado motivo essa tensão é essa função aqui ó aqui e aí pessoal se você olhar mais de baixo dependendo do 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 seu multímetro né aí você vai ver outra lá você vai ver outro vez lá ele vai ver uma reta e vai ver esse monte aqui ó né aí aqui pessoal aqui a tensão contínua ó tensão contínua essa tensão contínua ela vem através de baterias pi né são equipamentos é só um acumulador de cargas né se conseguiu fazer a corrente contínua então aqui ó então a tensão contínua é a tensão alternada ele vem de transformadores a tensão contínua é baterias baterias pilhas e pontes e aí pessoal essa pontificadora aqui mais tarde a gente vai ver um pouquinho quando a gente for estudar a alta escala lá que lá na escala na alta escala que a gente vai ver no próximo vídeo né que vai ter você vai você vai conseguir ver a resistência ômica aí né aí tem aquele o de bip né ó o de bip e lá embaixo você vai ver um diodo assim desenhado né então quando quando eu tiver é apresentando isso aqui para vocês aí eu vou explicar para vocês né o que é foguetificadora né para vocês entenderem encontrada muito no circuito eletrônico né em toda a parte né em toda a parte você vai encontrar uma foguetificadora para você já identificar o que é medir e saber o que que está medindo que uma fonte só pessoal a gente vai ver aqui já já na prática uma fonte só né uma fonte só você vai ligar você vai testar uma tensão alternada e uma tensão contínua então você tem que estar preparado para já selecionar a escala que você vai pedir beleza então aqui só uma revisão por isso que eu tô bem avançado um pouquinho e a gente vai fazer umas práticas já 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 vou virar aqui a câmera para vocês pessoal já tá pronto aí por último tipo né tudo bem com vocês vamos lá vamos para nossa o que que vamos fazer agora Adriano vamos medir aí né vamos para a prática né é porque esses são baterias né como eu te falei vamos fazer aqui vai selecionar a escala filhas e baterias vamos lá vamos diga aí a escala que você vai usar mostra aí para o nosso nós vamos utilizar a tensão alternada vamos iniciar pela tensão alternada como mostra lá no quadro né ó vizinho né a simbologia dela tá aqui né ó essa aí para a gente medir o transformador né isso e aqui uma tensão menor aí Adriana pergunta se eu quiser medir bateria qual a escala que eu vou ter que usar aí na bateria na bateria a gente vai como tá lá no quadro a gente vai usar atenção a escala contínua então mostra mostra aí a escala contínua a contínua tá aqui a simbologia da escala contínua vou mudar a seletora para lá e se eu quiser medir em outro aparelho vai ter a mesma coisa também sim também em outro aparelho vamos mostrar a simbologia né na escala tá tá aqui ó esse aparelho é um aparelho mais moderno como a gente falou no vídeo anterior ele é selecionado tá na simbologia correta e ele é selecionado por esse botão aqui ó aqui ó tá alternada né corrente alternada a ser ó como o multímetro mostra e descer pronto aí já tá pronto para testar uma bateria e se eu tiver a bateria aqui nós estamos na atenção aqui se eu tivesse aqueles alicates é a mesma coisa sim temos o que o terceiro equipamento aqui ó vou colocar aqui ó vamos para a simbologia ó da da alternada que vai de duzentos a setecentos e cinquenta como tá no outro vídeo anterior e para a contínua certo que vai de duzentos a mil certo a gente pode fazer essa demonstração na prática aí para o pessoal ver aí ó então já mostrei tá na tá na contínua não é isso já tá conectado as ponta de prova e vamos lá essas ponta de prova tem alguma certificação sim a conta de prova né o preto é o negativo o vermelho é o positivo e a gente como mostrou no vídeo anterior a gente consegue identificar caso a bateria ou pilha seja o que você estiver medindo não não tem a identificação a gente consegue identificar o positivo e negativo mesmo assim como eu vou mostrar aqui agora vamos lá vamos lá e eu vou deputular 5.75 agora vamos inverter aqui aleatoriamente vamos inverter aqui para ver como que ele fica e olha lá vocês conseguem identificar visualizar negativo número negativo lá o sinal de menos para fazer ponto de prova investido conta de provas investir isso você consegue fazer o mesmo com os outros equipamentos vamos vamos aqui dá um exemplo aqui da filha aqui aqui eu não tenho identificação de de positivo e nem de negativo eu vou aqui aleatoriamente para mim poder identificar como eu já falei o vermelho é positivo e o preto é negativo e vamos aqui ó colocar aqui ó o 3.64 e não não deu sinal de negativo quer me dizer que aqui o vermelho aqui está no certo no posicionamento correto então eu já consegui identificar que aqui é o negativo o positivo só irei inverter para vocês verem e olha já já deu sinalzinho negativo conta de provas investidas ok o pessoal quer ver aí com outro tipo de aparelho adeus você pode ajudar a gente aí na hora fazer a medida aí o nosso colega aí vai ajudar a fazer a medida com o próximo multímetro ou é só aquele que você escolhe aí você vai selecionar a escala né isso a escala aqui que nós vamos dia da pilha não é isso é a escala tá correto aí eu acho que tá né tá correto sim tá correto não é isso é só tentar aqui pela simbologia né isso eu vou explicar o vizinho aí a pontinha o outro que eu veio com a santa nozinha isso vamos lá ainda vamos medir aqui eu vou fazer a medição da batata não pega aquela solta aqui ó eu vou pegar essa outra aqui faz de conta que a gente nem isso não sabe quem é que eu misturar aqui o adriano dois aqui vai conseguir vamos dedicar a qualidade dele vai saber que é aqui vamos o positivo e isso aqui é o negativo aí vamos procurar aqui o negativo positivo quando você não tiver as células indicando aí a gente vai colocar aqui e o último vai demonstrar ali vamos lá e aqui é o positivo vou botar aqui embaixo e o negativo aqui em cima certo deu o menos ali ó aí o caso é o que tá descarregado a ponteira não tá bem aí não acho que aqui a pele que tá descarregada então vamos trocar de pilha entendeu não pegar vamos pegar essa outra pilha aqui vamos fazer o teste aqui com ela do mesmo jeito em aqui positivo e o negativo vamos lá lá ó ó ó aí já deu ó 3.2 2 62 né e 62 então qual é a conclusão dele qual é é a conclusão aqui que tá dando assim o mais ok onde é que tá o mais aí o mais então tá aqui ó na pilha então tá na posição correta agora se eu fizer assim ao contrário botar o menos aqui e o mais aqui em cima então vai dar essa coisa pois ó já apareceu lá o menos 3.3 63 ó viu aí beleza aqui já é investida já tá certo bom pessoal a gente viu agora né acabou de ver aí o dois meia mostrar para vocês aí atenção contínua né como eu falei para vocês né geralmente acessões contínua ela vem de acumuladores como bateria pilhas né com exceção só da pontificadora porque ela essa pontificadora ela formada através de um é como eu falei para vocês vai ver mais na frente sem o pessoal a gente vai agora fazer aqui o teste né uma corrente alternada uma rede aqui trifásica de 380 volts o Adriano vai selecionar a escala aqui em a escala alternada vocês vão ver fazendo isso ele tá com dois com dois aparelhos aqui pessoal é aquele tem esse daqui e o e o Adriano aqui vai mostrar para vocês aqui né uma situação que pode acontecer com vocês ó é interessante eu falar sobre esse aparelho aqui ó vou selecionar aqui na escala na escala alternada ele vai de 200 a 300 como eu disse falou aí nós temos a nossa a nossa rede é de 320 então ele ele é incapaz de fazer essa medição mas esse nosso outro aparelho vamos botar aqui na escala correta na alternada como vocês podem ver ó tá na escala alternada ele vai de 200 a 750 então ele tá tá apto a medir essa Earth aqui ó ó tá aqui selecionada aqui para corrente alternada na maior extensão aqui 370 né Agora ele mudou de posição lá Vamos ver aqui 375 Pronto Ele tá pegando as 3 fases ali Ele tá medindo as 3 fases ali Deu tudo igual aí Então quer dizer que tem as 3 fases Então ok, certo? Agora pessoal Agora ele vai medir uma tensão aqui Entre fase e neutro Vamos identificar o neutro aqui Vamos colocar a ponta de prova no neutro E vamos lá novamente Olha pessoal, vocês viram aí que deu Colocou lá no primeiro 214 215 volts 215 Aí vai pra outra fase agora Mas com o outro permanece no neutro 215 O outro também Então o que o Adriano fez aí Já tava verificando as 3 fases Tava ok né Então como tudo deu certinho aí Fazer ok Agora a gente vai mostrar aqui uma situação Se por acaso Esse disjuntor aqui pessoal Digamos que ele esteja com problema aqui por dentro Mas ele esteja armado Então como é que eu vou saber pra identificar Se ele tá bom ou não Então Eu vou colocar O Adriano vai colocar uma ponta de prova em cima e embaixo Aí ó Vocês vão ver o que vai acontecer Ó Ele deu uma tensão de retorno aí ó Deu 203 né Certo Agora o Adriano vai levantar Vai levantar aí ó E vamos medir novamente E vamos fazer a mesma medida No mesmo canto Então o multímetro zerado Isso quer dizer que Tá tudo ok O disjuntor né Beleza Agora a gente vai fazer mais um teste Pessoal Com um outro multímetro Diferente Pra vocês verem aí ó Então vamos lá Vamos medir a tensão trifásica aí Trifásica Vamos ligar aí o Multímetro Selecionar a escala A tensão Pronto Tá em DC Ele vai selecionar pra AC AC não é isso? Tem que entender Adriano AC é altercado Agora vamos medir aqui Pronto Selecionar a escala pra AC AC Aí nós vamos Pra medir já Isso Então aqui Deixa Medir aqui a extensão de fase Então é 76 Tá quase igual ao outro multímetro Isso Agora vamos aqui pra outra Tá em 74 Show Show Aí nós vamos Vamos ver aqui a tensão de rede A tensão de rede A tensão de rede né Vamos botar aqui Fase com o neutro Fase aqui Pronto O meu Ó 216.6 Vamos a outra Uma outra Deu 217.4 E a outra fase Deu 216.7 Show de bola Muito bem Bem pessoal Pronto pessoal Vocês viram aí né A gente fez a medição de corrente contínua E alternada né Separada da mídia Agora Pessoal Agora imagine uma situação Que você tem que Tem que medir no aparelho só Uma tensão alternada E contínua Que você tem que na hora Fazer mudança de escala Então é isso que a gente vai ver A gente vai pegar Essa fontezinha aqui De 24 volts né Ela entra alternada E sai contínua 24 volts E vai permitir uma situação Que a gente tem que Fazer a mudança de escala No mesmo momento Então vamos ver isso aí na prática né Bom pessoal Imagina essa situação aqui Eu tenho uma safonte aqui De 24 volts Certo Ela entra alternada E sai contínua né E a situação que vai Que vai me colocar É que eu vou ter que fazer mudança De escala Para me medir Um único aparelho né Então a gente vai ver isso na prática Aqui com o Adriano né O Adriano vai selecionar a escala Que ele vai medir Vamos selecionar a escala Vamos ver que a escala Que a gente escolheu Escolheu o DC Tá na DC né Tem a tensão contínua Vamos lá então Na tensão contínua Ó Como foi falado Nos vídeos anterior né Negativo e positivo Já vem identificação aqui no Já vem menos e mais Menos e mais Isso vamos lá Menos no menos E o mais no mais Vamos ver lá Então 25 Então 25.86 volts Uma contínua Certo agora o Adriano vai medir Agora vamos Vamos mudar para alternada Selecionou para alternada AC Show Vamos lá 216 volts Pessoal só lembrando uma coisa aqui Para vocês ó Que quando você vai medir alternada É Não faz diferença Você trocar as pontas de prova né Só faz diferença aqui em cima Que você tem que realmente É Pulgar É Colocar as pontas de prova De acordo com a polaridade Porque isso aí pode causar prejuízo né Pode queimar a fonte Pode estourar capacitor Essas coisas aí né Pode estourar até a própria bateria Agora vamos fazer outra situação pessoal A gente vai mudar aqui de aparelho E o Adriano vai fazer outra medida aí ó Pode ser esse aqui Ou aqui também Não tem que ser Então vamos lá Já ele aqui Imagina que você O seu aparelho não é Então você tem que estar pronto Para pegar qualquer tipo de aparelho E saber a escala correta que você vai usar Então o Adriano já está pronto aí né Vamos fazer para medir aí Está tudo ok já Vamos medir a atenção aqui Vamos testar a nossa ponte aí né Vamos botar aqui Olha só a situação pessoal A situação pessoal ele vai ter que mudar a escala Para poder medir outro Para medir a corrente contínua Pessoal só lembrar de dizer Se você quiser investir mais um pouquinho Já existe aparelho que você não precisa estar selecionando A escala nenhuma né O próprio O próprio Aparelo O próprio multímpoto Já identifica o que é alternado O que é contínuo Eu vou medir aqui né Isso aqui não é 200 É a parte de cima Não É É a de cima agora É Eu estava medindo o contrário Eu media a daqui de baixo 2 vezes Eu estava medindo aqui ó Agora a de baixo Aqui a pode ser 200 Mas não está em 200 Não Mas aqui Ele vai explicar depois ó Depois eu vou explicar aqui A diferença de escala Certo? Por que que não é 20? Porque a fonte Ele é acima de 24 Então eu tenho que escolher Em cima da escala De fundo Certo? Aqui está certo Está lá acima né É Ó pessoal Uma dica aqui ó É Na questão de você plugar As pontas de prova No aparelho Sempre você vai ter que plugar O preto no com Onde tem esse nome com né E aqui onde vai esse V E vai Vai a simbologia aqui Da resistência Certo? Aqui também do mesmo jeito ó O preto no com Né Onde tem esse V E essa simbologia da resistência Você vai plugar o outro ó Aqui do mesmo jeito ó O preto vai no com Né E aqui o Vzinho ó Ela está dizendo aqui ó O V e resistência Certo? Essas outras coisas aqui né A gente vai ver futuramente Quando chega na fase de corrente E resistência Então pessoal Vocês viram aí né A gente Fez uma breve revisão aí Sobre o que é Tensão Contínua e tensão Alternada A gente viu como Se medir na prática A gente usou Três tipos de aparelho Né Pra ficar melhor O entendimento pra vocês Então se vocês gostaram Do vídeo pessoal Né Já compartilha esse vídeo Se inscreve Né Pro próximo vídeo Que vai ser uma série De mais ou menos Quatro ou cinco vídeos Só sobre multímetro Beleza? Um forte abraço Fico com Deus Fui E aí Fico com Deus